Música 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 Vamos embora, chevelé Mons a placa preta Música Música Voyagem esquentando E daí bora, vai a Jão. Os fuscas Fusca entrando de ré É o fuscão Fusca entrando 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 O palão amarelo anos 80 O palão amarelo O palão amarelo O palão amarelo Que traseira linda Olha só essa pose O palão amarelo 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 Moto beijo O palão amarelo 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 O palão amarelo